Vamos falar de economia porque a pandemia levou muitos, mas muitos negócios a fecharem as portas. Mas, por outro lado, também estimulou a inovação, a reinvenção por parte dos empresários. Teve empreendedor que viu justamente nesse momento uma oportunidade. Você já ouviu aquela frase que diz que enquanto uns choram, outros vendem lenços? Então veja só na reportagem. As portas estão abertas, mas os consumidores ainda estão resistentes para virem às compras. Um levantamento feito pela Câmara de Dirigentes Logistas, a CDL de Balneário Camburu, aponta que com o comércio fechado durante quase um mês, 90,9% dos estabelecimentos tiveram redução no faturamento no mês de abril. E este cenário deve se repetir também no mês de maio. A pesquisa ouviu empresários dos setores de comércio e serviços e ainda revelou que 48,5% dos entrevistados não dispensou colaboradores no mês de abril. 55,4% deles também não suspenderam contratos de trabalho. 61,5% reduziram jornada de trabalho. A boa notícia é que mais da metade dos empresários que responderam o questionário online, 63,6%, não pretendem demitir em maio. Os resultados positivos apresentados neste levantamento são reflexos da coragem e da criatividade dos empresários locais. Essa imobiliária não demitiu ninguém, mas para conseguir isso, inovou e durante a pandemia, migrou seus processos de locação para uma plataforma online. Sem poder visitar pessoalmente os imóveis, os possíveis locadores podiam visualizar no site ou ainda serem contactados por chamada de vídeo. Como estratégia de marketing, lançou um feirão de imóveis na internet. A gente criou campanhas, né? Então o feirão de imóveis veio para ajudar o pessoal a continuar alugando mesmo na pandemia, né? Então a gente manteve todo mundo, a gente conseguiu reduzir outros tipos de gasto para poder manter toda a nossa equipe trabalhando, 19 pessoas CLT. E teve quem abriu empresa e cresceu em plena pandemia. No meio dessa pandemia, nós conversamos, eu e o meu sócio, né? E a gente conversa com os amigos e todo mundo, não, gente, vocês estão indo na contramão do negócio. Estão sempre desestimulando a abertura do negócio na pandemia. Nós conversamos e dissemos, não, eu acho que agora é o momento de abrir, porque a gente vai conseguir novos parceiros, vai conseguir ter um melhor compra, né? E obviamente vai ter uma loja física para poder demonstrar isso daí e também, ponto comercial, você consegue num custo até bem melhor. A empresa vende e instala equipamentos eletrônicos de segurança para condomínios, além de sistemas de automação. Os empreendedores viram na crise uma oportunidade para o negócio. Eu consegui reduzir os custos na compra, porque muitos distribuidores ficaram parados com estoque, né? O dólar deu uma disparada muito alta e a maioria dos equipamentos são importados, né? Então a gente conseguiu comprar estoques antigos, fazer um estoque com o custo anterior, né? E hoje eu não estou repassando essa diferença, eu estou absorvendo e vendendo aos nossos clientes a preços antigos. Foi o melhor momento, porque em duas semanas de loja, hoje a gente já teve que aumentar o nosso quadro de funcionários devido a essa demanda.